Fala galera do canal Aquarismo Sem Mistério Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada É o seguinte Cupom de desconto Black Friday Black 40 40% de desconto do curso Aquarista de Sucesso Galera, a gente vai estar divulgando esse curso Então se você está vendo esse cupom Black 40, aproveita A gente não sabe quanto tempo vai durar Só que não vai ser muito tempo Então cupom de desconto do curso Aquarista de Sucesso Black 40, vamos que vamos E fui! Galera, assunto de hoje Falar um pouco de mudança de fauna Esse aquário aqui eu montei ontem Na verdade, ontem? Não, foi domingo Com meu amigo PC Inclusive, esse layout aí Foi toda sugestão dele Ele monta muito bem layout E eu sempre gosto de trocar ideia com ele E aí ele, porra, por que tu não faz assim? Por que tu não faz assado? E aí acabou que a gente montou Seguindo as dicas dele Valeu PC, tamo junto Quem quiser também Procure ele aí Pra sugestão Ele vai, vai na casa Ajuda, vai dar sugestão Manutenção, só falar com ele aí Depois procura aí no Instagram PC, tá? Ou me chama lá no Aquarismo Sem Mistério No Instagram Segue a gente aí no Instagram Aquarismo Sem Mistério Se você não segue a gente ainda Você do YouTube Porque tamo quase batendo 10k E eu queria falar pra você Antes de mais nada Na verdade Vou falar um pouco da minha fauna Mudança Se você quer ter qualquer aquário de água doce Qualquer aquário de água doce De disco, de jumbo De primitivo, de africano Não importa O curso Aquarismo de Sucesso é pra você Marcos, mas eu não tenho ideia Do que seja um PH nada O curso é pra você São mais de 40 módulos Que vai desde o beabá Do básico ao avançado E eu sempre vou estar atrelando Embasamento biológico ao aquarismo Pra fazer sentido pra você São aulas que eu dou Tá? Teóricas Mostro pra você na prática Vou pra lousa Vou pro quadro Te mostrar Como se fosse uma aula de biologia Então é algo muito didático Pra você que não tem menor conhecimento Em água doce Mas quer montar um aquário Se você já tem conhecimento Quer aprofundar Saber mais o porquê das coisas Ou se você é logístico Quer treinar seus funcionários O curso é pra você Você vai participar do nosso grupo VIP Do Telegram Tira dúvidas A gente tá presente ali 24 horas Tem a galera maneira do curso Que tá sempre debatendo Trocando ideia Nossas lives aí exclusivas Tá? Quando necessário Quando tem uma dúvida muito grande Em comum A gente tá sempre presente E é isso Se você não gostar do curso Tem uma semana pra devolver E ó Assiste as aulas gratuitas E o vídeo de depoimento dos alunos Tem aluno reproduzindo disco Meu amigo Aí se tornou nosso amigo Charles Psicólogo aí Gente boa demais Aquário top Vamos lá Pra quem me acompanha Sabe que esse aquário aqui Era um aquário de jumbo Eu tava com pH nele De 6.6 6.8 Eu tava usando Plant Grow Aquele substrato fértil Escuro Tinha troncos Tinha Uma rocha As rochas escuras E eu tinha aqui Citrinelus Grande Tinha zebra Tinha red Terror Tava os bocas de fogo Tinha jack dancing Jack dancing Tinha mais o que? Cara tinha tanta coisa nesse aquário Tinha osca Tinha os geófalos Tinha muita coisa E aí eu resolvi mudar Porque embora eu goste de jumbo Me atrai mais O dinamismo De um aquário com peixes pequenos Tem mais movimentação Tem mais interação Tem mais disputa de território Tem uma carga orgânica menor Na água Porém Esse pH aqui Ele é um pH ali Que tá em torno de 8 Né? 7.8 8 Fica em 8 Geralmente ele trabalha ali Em um pH de 8 Porque eu coloquei Aquela areia Né? Caragonita Que geralmente é usada Pra aquário marinho Então isso eleva bastante O pH E você tem as ansibais Aqui atrás E aí Como é que eu fiz? No domingo No domingo O Paulo Sérgio veio aqui Arrematou todos os meus peixes juntos Então todos os peixes estão lá Com o Paulo Sérgio Tá disponível lá Ele já vendeu alguns Tá? Mas você ainda consegue Vai lá na Aquarismo Jumbo aí Segui no canal dele No Instagram E aí no domingo Meu amigo PC veio aqui E a gente falou Cara Vamos fazer isso A gente fez isso em 2 horas e meia 3 horas A gente esvaziou Todo o aquário Certo? Deixamos mais ou menos Isso aqui de água Nem um palmo Fomos sifonando Com uma mangueira E sugando aquele substrato Com uma mangueira Junto com a água Onde eu guardei o substrato Pra usar em um outro aquário Que eu pretendo montar Um cubinho amazônico Tá? Ou um marinho Eu tô estudando isso aí Porque o marinho Eu já tô prometendo Há maior tempão Mas quero ver se montam Só de palha assim E aí a gente Praticamente Deixou isso d'água Os peixes aqui dentro Os que estavam aqui Só ficou aqui Se eu não me engano Os bocas de fogo E o congo E o cascudo E aí a gente abriu A areia Colocou a areia nova Aqui São dois sacos De areias Tá? Se eu não me engano Um saco tinha 20 quilos 15 quilos E o outro tinha 8 quilos Então aqui deve estar Um total de Quase 30 quilos De areia Tá? 25 quilos Na mesma hora A gente encheu o aquário A gente foi enchendo o aquário Chegou na metade Isso sempre colocando Prime Prime é um excelente Removedor de cloro Cloramina Metais pesados Chegou mais ou menos Na metade do aquário Aquelas partículas E a suspensão Do substrato Que eu não lavei Eu fiz uma outra Retirada de água Reduzi de novo Pei Até um pouco Depois enchi ele Completamente Na segunda vez Que eu reduzi Foi o momento Que a gente Ornou Então esse aquário Que tem 2 metros 60 de largura 50 de altura E aí foi o momento Que o PC Ornou aqui comigo O aquário Fui passando as rochas Pra ele E foi fazendo Essas montagens Ficou sensacional Muito bom Então praticamente Eu consegui Deixar aberto Nos cantos Um pouquinho Vou girar pra você ver Ficou ali abertão No canto Mas começou dali Paredão de rocha Até aqui Tem um espaço ali Tá Então Com bastante entradas E saídas Aqui Enchemos Pela segunda vez Prime E só Uma tampa Pra cada 200 litros Como a água Era toda nova Eu coloquei Aqui tem 680 litros Eu coloquei 4 tampas Porque contando Com o sample Dava 800 litros Meu sample Basicamente Ele é Apenas Perlom 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 Embaixo São 4 sacos De cerâmica Da NanoRings E eu tenho Bacterial Eu tenho a Energy Tenho a Infrared Tá Então Basicamente São 4 saquinhos Daquele dali Marcos Não tem muita Tem Eu superdimensionei Não faz mal Ter espaço Sobrando Porque não pode Ter de menos Porque se a minha Amônia aumenta Eu tenho espaço Para as bactérias Proliferarem ali E passarem a consumir Essa amônia Eu já fiz a medição Tá ali Berto de zero Tá Tanto amônia Quanto nitrito Meu PH tá 8 8.1 Tá Basicamente Eu falo 8 Porque varia um pouquinho Fica 8.1 7.9 8 Então PH de 8 E aí Assim que eu esti o aquário Botei o Prime Lembrando que os combos E o Boca de Fogo Tá aqui A gente ornou Eu tirei todos os ciclinos africanos Que estavam no aquário menor Que vocês já viram em vários vídeos E botei pra cá Na mesma hora Na mesma hora Aqui tem Basicamente O que tava ali Parecia lotado Pra aquele aquário Tava lotado Então pra esse aquário Parece que ele tá vazio Mas galera Aqui Eu tenho Em torno de 25 a 30 yellows Tá Eu tenho de 15 a 20 de amazonas Eu tenho 6 joias azuis Eu tenho 2, 4, 5 bocas de fogo Eu tenho um casal de Jack Dempsey Eu tenho Dois casais de A Cara do Pongo Onde Eu tenho um casal branco Né E outro casal Ele é o listrado Pretinho listrado Com uma fêmea branquinha Então Ainda tem muito Pra entrar aqui Eu pretendo Colocar aqui Brincando Ainda mais peixe Auratos 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 Azul Socolof Lambardói Pretendo colocar aqui Mais uns 30 peixes mole Mais uns 40 peixes mole Mas Marcos Pelo amor de Deus E amônio nitrido Tudo isso Eu te passo No curso Aquarista de sucesso Você tem que ter segurança Mas pra você ter segurança Você tem que saber O que tá fazendo Pra lojista Não te enrolar Te empurrar O que você não precisa Tá vendo ali Que tem um compressor de ar Em todos os meus aquários Eu deixo um compressor de ar Mas Marcos Por que se tem a bomba de circulação? Porque se a bomba de circulação Parar O compressor de ar Não deixa A oxigenação zerar Então Tô na rua trabalhando O compressor parou O A bomba de circulação parou O de recalque O compressor salva Até eu chegar Sem nada Os peixes morrem Sem oxigênio Então eu coloquei Um compressorzinho de ar Com duas saídas Um pro aquário de trás E um pro aquário aqui Tá O único peixe que eu fiquei Daquela fauna gigante Foi o meu Jack Dempsey Que é o meu pet fish Hoje ali atrás E o Green Terror Que tá no outro aquário Que em breve Vou botar ele aqui Com o Jack Certo? Porque ele tá grandinho ainda É Mas é isso Não tem O aquarismo Ele não tem que ter mistério Eu mudei a fauna assim Em 3 horas eu mudei Me enchei Os peixes tão saudados Os peixes tão se alimentando Ali Já tem um casal Ali no cantinho Aqui no cantinho De joia Ali embaixo Olha o casal de Jack Aqui ó Eles já tão ensaiando Pra desovar Mas como assim Desovar Se o aquário novo Monteiro do mil Parâmetros da água Beleza? Então é isso Eu queria falar pra vocês Da minha nova mudança Da fauna Os peixes tão todos saudáveis Coloração Se alimentando bem Tamo junto e misturado Se você curtiu o vídeo Deixa seu like Ativa o sininho Pra receber as notificações Vem dar tchau aí Deixa suas perguntas Beleza? Tamo junto e misturado E ó Curso aquarista de sucesso Na descrição do vídeo Segue a gente lá No Instagram Aquarismo Sem Mistério E aquarista de sucesso também Beleza? São os dois Instagrams Que a gente tem Aquarismo Sem Mistério E aquarista de sucesso Tamo junto e misturado Vamos que vamos ir Fui! Fui!